A partir da próxima segunda-feira, 14 milhões de famílias atendidas pelo Bolsa Família vão receber o benefício com reajuste de 12,5%. Hoje, em uma rede social, o presidente Michel Temer falou sobre como o aumento vai ajudar os brasileiros. O governo federal está preocupado com a sua vida, com a possibilidade da sua subsistência. E por isso você, que vive basicamente no Bolsa Família, deve ter esta notícia, esta valorização do Bolsa Família. Ou seja, há mais dois anos não se aumentava o valor do Bolsa Família e nós praticamente aumentamos em quase 20 reais o valor do Bolsa Família. Nós esperamos, o governo brasileiro espera, que isto ajude você a passar esta fase do Bolsa Família. Você sabe que nós estamos trabalhando para abrir muitos empregos e, se Deus quiser, num dado momento, o Brasil terá emprego para todos. Por isto, ao anunciarmos a você que em torno de 20 reais, mais ou menos, é o aumento dado para o Bolsa Família, nós confiamos que isto será importante para você, para a sua subsistência, para a sua família.